Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Maurílio Bolognese, corretor e engenheiro civil aqui em Londrina. E no vídeo de hoje é mais um vídeo da série de vídeos que eu faço do acompanhamento de obra das consultoras aqui de Londrina, tá? No de hoje será da consultora Galmo. É a primeira vez que eu faço vídeo da consultora, tá? Então eu vou mostrar como estão as obras hoje, em março de 2024. E volto aqui em setembro de 2024 para vocês verem quanto foi essa evolução, tá? Eu normalmente faço esse vídeo a cada seis meses das principais consultoras de Londrina, né? Como é a primeira vez que eu faço da Galmo, ainda não fiz, né? Há seis meses atrás. Então não vamos ver essa evolução dessa vez, mas em setembro a gente vê toda a evolução. Então hoje vocês vão conhecer a localização, como estão cada uma das obras, tá? Também vou deixar na descrição desse vídeo um link para os empreendimentos que já tem um vídeo dele individualmente, tá? E também meu telefone de contato. Se você ainda não conhece meu canal, convida a conhecer. Não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho de notificação para ser avisado quando tiver vídeo novo. Posso vídeo todos os domingos, tá pessoal? E se você tiver interesse em algum desses empreendimentos, não deixe de falar comigo. Eu fico muito feliz quando vocês entram em contato comigo através aqui do YouTube. É um prazer sempre atender vocês, fechou? Então bora para o vídeo aí. Pessoal, estou aqui em frente agora ao Catuaí Corporate. Aqui é o Shopping Catuaí, tá? Estão sendo construídas duas torres comerciais aqui, que serão, elas serão conectadas ao Shopping Catuaí, tá? São plantas de 52 a 639 metros privativos, tá? Então tem várias opções de salas e lajes inteiras comerciais. E os proprietários terão acesso também diretamente ao Shopping Catuaí, tá? Então aqui, ó, pessoal, está em construção já, tá? Vou mostrar vista aérea para vocês, vejam aí como que está hoje, em março de 2024. Em setembro voltaremos aqui para vocês verem a evolução, tá? Vejam aí como que está o Catuaí Corporate. Ainda não tem o vídeo dele aqui no canal, específico do Catuaí. Se você quiser que eu faça um vídeo, não temos decorado, tá? Mas se você quiser que eu faça um vídeo explicando o material, igual eu fiz do Torre Blanca, comenta aí embaixo que você quer o vídeo que eu faço aqui também, tá, pessoal? E aqui, voltando para a obra, estão construindo aqui as lajes de estacionamento, tá? Serão cinco pavimentos de estacionamento que vai nivelar com o Shopping Catuaí, tá? Aí depois começam as lajes das salas comerciais, tá? Serão 17 lajes mais o duplex, né? Comercial também. As lajes estão praticamente esgotadas, tá, pessoal? Um sucesso de vendas. Se você tem interesse, corre, porque estão acabando, tá? Imagina o valor que vai ter a sua sala, a sua empresa aqui conectado ao Shopping Catuaí, que é o maior shopping do norte do Paraná. Fechou? Pessoal, estou aqui na rua Hernani Lacerda de Ataíde. É esse terreno aqui em frente a essa outra obra, que é do quartier, que é um prédio comercial da Galma, que está 100% vendido, tá? E aqui no terreno da frente é o Torre Blanca, tá, pessoal? Torre Blanca serão dois apartamentos por andar, 27 pavimentos, tá? São plantas de 225 metros privativos e ele entrega em fevereiro de 2026, pessoal. O Torre Blanca, ele não tem decorado, tá, pessoal? Mas eu vou deixar um vídeo aqui que eu fiz completo do Torre Blanca, onde eu mostro todos os detalhes deles. Então, não deixe de assistir, tá, pessoal? Torre Blanca, dois apartamentos por andar, né? É o primeiro vídeo que eu faço aqui dos empreendimentos da Galma, tá? Então, daqui seis meses eu volto aqui para mostrar para vocês o quanto evoluiu desses empreendimentos. Fechou? Então, vejam aí como que está a obra hoje aí do Torre Blanca. O pessoal aí fazendo subsolos, né, fundação. O quartier é um edifício comercial com 20 pavimentos tipo, está mais ou menos na 15ª laje. São lajes modulares de 51 a 479 metros privativos. Ele será entregue em dezembro de 2024. Nessa imagem conseguimos ver a localização dele bem ao lado do terreno do Torre Blanca. Pessoal, estou aqui agora na Ademar Pereira de Barros, em frente à obra do Torre Verona. Ó, pessoal, consegui vir só à noite, tá? Essa semana está uma correria. Fazer vídeo todos os domingos não é fácil. Então, foi o horário que eu consegui. Mas vocês vão ver imagens de drone durante o dia, tá? Aqui, ó, estou em frente à obra do Torre Verona. Ela é entregue em junho de 26, tá? 352 metros privativos, 4 suítes. O prédio está já praticamente todo levantado. São 23 pavimentos, tá, pessoal? Torre Verona, da Galmo. Aqui na Ademar Pereira de Barros. Ali na frente nós temos o Hospital do Coração, tá? E logo mais aqui, Valdemar Spranger, a Avenida Heriprocher. Aqui temos o Torre Firenze, que é a última entrega da Galmo, tá? Aqui é um prédio comercial, tá? Em breve, teremos também um lançamento comercial aqui no terreno, ao lado desse, tá? Se você tem interesse de saber todos os detalhes desse lançamento comercial também, não deixe de falar comigo, fechou, pessoal? Então, confiram aí imagens de drone, de como está a obra hoje em março de 2024 do Torre Verona, pessoal. Torre Verona são dois apartamentos por andar, tá? 23 pavimentos, 4 suítes, acabamento dele está fantástico. Eu ainda não fiz um vídeo dele, tá? Até porque está em construção, decorado. Em breve vamos inaugurar ele, daí eu faço um vídeo aqui no canal, tá, pessoal? Desse decorado. Desse empreendimento fantástico. O que vocês acharam, pessoal? Gostaram das obras da Galmo? Temos vários empreendimentos da Galmo aí para serem lançados, tá? Então, em breve eu volto para postar mais detalhes aqui. Se você ainda não conhece meu Instagram também, vou deixar aqui na sua tela. Costumo postar um pouquinho do meu dia a dia, tá, pessoal? E meu telefone de contato também está aqui na sua tela. Se você quiser conhecer mais detalhes de algum desses empreendimentos, ou agendar uma visita, ou quer fazer uma simulação, não deixe de falar comigo, tá, pessoal? E o vídeo de hoje é isso. Agradeço mais uma vez quem assistiu até aqui. E nos vemos no próximo domingo, fechou? Um abraço e até a próxima. Valeu!